Tem festa no interior Amor, 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 eu vou te encontrar por lá Vai ser de levantar poeira Dançando a noite inteira até o dia clarear Quando ela chega a moçada se agita Ela é a mais bonita daquele lugar Nós dois dançando dentro do salão E o meu coração por ela balançar Naquele tal de mexe, mexe gostoso É maravilhoso dançar com ela Ela remexe e me dá um supor Que eu fico quase louco de amor por ela Tem festa no interior Amor, amor, eu vou te encontrar por lá Vai ser de levantar poeira Dançando a noite inteira até o dia clarear Tem festa no interior Amor, 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 eu vou te encontrar por lá Vai ser de levantar poeira Dançando a noite inteira até o dia clarear Quando ela chega a moçada se agita Ela é a mais bonita daquele lugar Nós dois dançando dentro do salão E o meu coração por ela balançar Naquele tal de mexe, mexe gostoso É maravilhoso dançar com ela Ela remexe e me dá um supor Que eu fico quase louco de amor por ela Tem festa no interior Amor, amor, eu vou te encontrar por lá Vai ser de levantar poeira Dançando a noite inteira até o dia clarear Tem festa no interior Amor, amor, eu vou te encontrar por lá Vai ser de levantar poeira Dançando a noite inteira até o dia clarear Tem festa no interior Amor, amor, eu vou te encontrar por lá Vai ser de levantar poeira Dançando a noite inteira até o dia clarear Tem festa no interior Amor, amor, eu vou te encontrar por lá Chora, acordeona, que alguém já me falou Dançar é bom e bom dançar e não sou Bota teus dedos no teclado e puxa o fole Gaiteiro mole não presta pra fazer show Chora, acordeona, que alguém já me falou Dançar é bom e bom dançar e não sou Bota teus dedos no teclado e puxa o fole Gaiteiro mole não presta pra fazer show Eu vim pro arrasta a pé Arrancha a mulher que eu tô a fim de casar Hoje saio do salão enrabichado Meio casado, gaiteiro quero dançar Eu vim pro arrasta a pé Arrancha a mulher que eu tô a fim de casar Hoje saio do salão enrabichado Meio casado, gaiteiro, manda-lhe lá Chora, acordeona, que alguém já me falou Dançar é bom e bom dançar e não sou Bota teus dedos no teclado e puxa o fole Gaiteiro mole não presta pra fazer show Caramba, acordeona, que alguém já me falou Dançar é bom e bom dançar e não sou Bota teus dedos no teclado e puxa o fole Gaiteiro mole não presta pra fazer show Caramba, que baile e bom Olha a mulherada que tem aí Dá pra escolher, ninguém fica sem namorada Uma menchonada que é pra nós ser decidido Caramba, que baile e bom Olha a mulherada que tem aí Dá pra escolher, ninguém fica sem namorada Uma menchonada que é pra nós ser decidido Caramba, que baile e bom Caramba, que baile e bom Caramba, que baile e bom Esse amor bandido está me matando Me deixando louco distante de ti A noite eu me deito, mas não tenho sono Só penso em você, não consigo dormir Então eu espero outro dia chegar Pra tentar encontrar uma razão pra viver Mas o dia passa e outra noite vem E eu continuo pensando em você Amor, eu te espero, te quero, te aceito Te amo do jeito que você quiser Eu não te esqueço nem por um segundo Sou nada no mundo sem essa mulher Amor, eu te espero, te quero, te aceito Te amo do jeito que você quiser Eu não te esqueço nem por um segundo Sou nada no mundo sem essa mulher Eu não te esqueço nem por um segundo No céu, no céu eu te vejo No céu eu te vejo, em cada estrela No brilho da lua, no calor do sol No ar que respiro, eu sinto o seu cheiro Amor verdadeiro existiu entre nós Vai passando o tempo e a saudade aperta E o meu pensamento não sai de você Por onde andando, no céu eu te vejo Por onde andará a mulher que eu amo Por quem tanto chamo que me faz sofrer Amor, eu te espero, te espero, te amo Te amo do jeito que você quiser Eu não te esqueço nem por um segundo Sou nada no mundo sem essa mulher Amor, eu te espero, te quero, te aceito Te amo do jeito que você quiser Eu não te esqueço nem por um segundo Sou nada no mundo sem essa mulher Amor, eu te espero, te espero, te quero, te aceito Te amo do jeito que você quiser Eu não te esqueço nem por um segundo Sou nada no mundo sem essa mulher Seu olhar parece de moça sincera Meu rostinho lindo é como rosa no jardim A noite inteira ela passa dançando Sempre sorrindo e olhando pra mim Você para mim não parece estranha Em outro baile que eu te conheci Os meus amigos já me comentaram Que você mora lá em Itajaí Lá em Itajaí tem moças sinceras, tem moças bonitas Se ao cair da tarde tudo facilita No shopping ficam a passear Eu também preciso encontrar um pouco de felicidade Vou passear no shopping, matar a saudade Nesta noite linda de lua Seu olhar parece de moça Moça sincera Seu rostinho lindo é como rosa no jardim A noite inteira ela passa dançando Sempre sorrindo e olhando pra mim Você para mim não parece estranha Em outro baile que eu te conheci Os meus amigos já me comentaram Que você mora lá em Itajaí Lá em Itajaí tem moças sinceras, tem moças bonitas Se ao cair da tarde tudo facilita No shopping ficam a passear Eu também preciso encontrar um pouco de felicidade Vou passear no shopping, matar a saudade Nesta noite linda de lua Lá em Itajaí tem moças sinceras, tem moças bonitas Se ao cair da tarde tudo facilita No shopping ficam a passear Eu também preciso encontrar um pouco de felicidade Vou passear no shopping, matar a saudade Nesta noite linda de lua Eu também preciso encontrar um pouco de felicidade Música E ela chora, 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 chora Chora porque eu me vou embora E ela chora, 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 chora Chora porque eu me vou embora Você brincou demais do meu sentimento Por isso já não aguento Agora eu vou embora Não adianta você chorar em minha frente Tudo acabou entre a gente Tô indo embora agora E ela chora, 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 chora Quando você me tinha em suas mãos Corpo, alma e coração Você não soube cuidar Não adianta agora você vir chorando Não estou mais te amando E não quero te enganar E ela chora, 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 chora Chora porque eu me vou embora E ela chora, 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 chora Chora porque eu me vou embora Música E ela chora, 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 chora Chora porque eu me vou embora E ela chora, 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 chora porque eu vim embora Você brincou demais com o meu sentimento, por isso já não aguento, agora eu vou embora Não adianta você chorar em minha frente, tudo acabou entre a gente, tô indo embora agora Quando você me tinha em suas mãos, corpo, alma e coração, você não soube cuidar Não adianta agora você vir chorando, não estou mais te amando e não quero te enganar E ela chora, 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 chora porque eu vim embora E ela chora, 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 chora porque eu vim embora Vamos todos agora cantar, com essa música homenagear Flávio e Cleiton do Terceiro e JM, que são sucesso em todo lugar Flávio e Cleiton do Terceiro e JM, que são sucesso em todo lugar Amigo Flávio ainda me lembro, quando vinhas para a capital Aqui lançar seu novo disco, era de novo sucesso total Com corpo e alma e sangue latino, há muito tempo ainda era menino Eu ouvi o Sebastián me anunciar Corpo e alma, cartinha linda Cartinha linda, por favor vá logo Leva um recado pra quem mora lá Diga que ainda não chegou a hora Mas que um dia as coisas vão mudar Vamos todos agora cantar, com essa música homenagear Flávio e Cleiton do Terceiro e JM, que são sucesso em todo lugar Flávio e Cleiton do Terceiro e JM, que são sucesso em todo lugar Com o passar do tempo, novos sucessos eu vi chegar Ouvindo no JM, o amigo Cleiton a cantar Vou te levar amor, comigo aonde eu for em meu barco navegar Vamos todos agora cantar, com essa música homenagear Flávio e Cleiton do Terceiro e JM, que são sucesso em todo lugar Flávio e Cleiton do Terceiro e JM, que são sucesso em todo lugar Era sucesso e mais sucessos, que eles foram gravando Hoje vejo o povo nos bailes, em voz alta com eles cantando Casa não é comigo, não quero me casar Eu quero é só namoro, meu negócio é namorar Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada que sumiu O amigo Cleiton tá morrendo de saudade Da namorada dele que sumiu Vamos todos agora cantar, com essa música homenagear Flávio e Cleiton do Terceiro e JM, que são sucesso em todo lugar Flávio e Cleiton do Terceiro e JM, que são sucesso em todo lugar Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios Sou louco por teus abraços, sou louco por teu sorriso Quem te mata o meu cansaço, você sabe o que eu preciso Me mande teu endereço, que te visitar eu vou Se tá me querendo, diga por que ganado eu já tô Sou louco por teus abraços, sou louco por teu sorriso Quem te mata o meu cansaço, você sabe o que eu preciso Me mande teu endereço, que te visitar eu vou Se tá me querendo, diga por que ganado eu já tô Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Vou fazer nossa casinha no lugar que tu quiser Todo macho tem sua fêmea, todo homem tem mulher Eu tô de faróis ligado, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Vou fazer nossa casinha no lugar que tu quiser Todo macho tem sua fêmea, todo homem tem mulher E eu tô de faróis ligado, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Duvido que tenha macho, mais macho que caminhoneiro Viajo de sua norte por esse Brasil inteiro Tu vais viajar comigo, vindo seis dias por mês Catiúco na minha salsicha, não gosto, não sou freguês Duvido que tenha macho, mais macho que caminhoneiro Viajo de sua norte por esse Brasil inteiro Tu vais viajar comigo, vindo seis dias por mês Catiúco na minha salsicha, não gosto, não sou freguês Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Eu tô gamado, apaixonado, tô que tô Tô morrendo de saudade dos beijos do meu amor Eu tô gamado, apaixonado, tô que tô Tô morrendo de saudade dos beijos do meu amor Essa saudade já está me machucando Meu amor, eu tô voltando, estou louco pra te ver Eu vou chegar, vou me jogar nos seus braços Meu coração tem pedaço de saudade de você Eu tô gamado, apaixonado, tô que tô Tô morrendo de saudade dos beijos do meu amor Eu tô gamado, apaixonado, tô que tô Tô morrendo de saudade dos beijos do meu amor Eu tô gamado, apaixonado, tô que tô Tô morrendo de saudade dos beijos do meu amor Eu tô gamado, apaixonado, tô que tô Tô morrendo de saudade dos beijos do meu amor Já tô sentindo você toda perfumada Aquela pele franceada me fazendo enlouquecer E nos teus braços vai ser só felicidade Vou matar minha saudade agarradinho em você Eu tô gamado, apaixonado, tô que tô Tô morrendo de saudade dos beijos do meu amor Eu tô gamado, apaixonado, tô que tô Tô morrendo de saudade dos beijos do meu amor Todo mundo tem o seu benzinho Se conhece já leva pra casa Todo mundo tem que ter carinho Todo mundo fica bobo em casa Só você que vive tão sozinho Anda triste e não encontra nada A teu lado existe uma garota Que quer ser da tua namorada Pega essa menina Pega essa menina, dá um beijo nela Pega essa menina, dá um amasso nela Basta um beijinho pra ficar com ela Tá todo mundo se gamando nela Pega essa menina, dá um beijo nela Pega essa menina, dá um amasso nela Basta um beijinho pra ficar com ela Tá todo mundo se gamando nela Todo mundo tem o seu benzinho Se conhece já leva pra casa Todo mundo tem que ter carinho Todo mundo fica burro em casa Só você que vive tão sozinho Anda triste e não encontra nada A teu lado existe uma garota Que quer ser a tua namorada Pega essa menina, dá um beijo nela Pega essa menina, dá um amasso nela Basta um beijinho pra ficar com ela Pra todo mundo se amando nela Pega essa menina, dá um beijo nela Pega essa menina, dá um amasso nela Basta um beijinho pra ficar com ela Pra todo mundo se amando nela Pega essa menina, dá um amasso nela Pega essa menina, dá um amasso nela Basta um beijinho pra ficar com ela Tá todo mundo se amando nela Pega essa menina, dá um beijo nela Pega essa menina, dá um amasso nela Basta um beijinho pra ficar com ela Pega essa menina, dá um beijo nela Pega essa menina, dá um amasso nela Encontramos nossos colegas De conjuntos músicas Nos bailões, clubes e festas Que no dia a dia crescem mais Lá pra Santa Catarina Voltamos com saudade Terra de pessoas lindas E muitas amizades Grandes festas realizam Essas cidades De Santa Catarina De onde eu trago felicidade Voltamos em Zolumbi E onde tem muitos bailões No vale do Itazai Animamos promoções Outras bandas por aí Encontramos nas regiões E toda Santa Catarina Em Zolumbi E no floresta O corpo e a alma Nos acompanhou Em clima de festa Seu repertório Tocou Você veio Você veio Não te esperei Mas aconteceu Você voltou Pros braços meus Reconhecendo meu amor Na sociedade Na sociedade Dalas Vamos tocar Encontramos outros colegas Ali no chegar Desta vez Foi sangue latindo Seguindo seu destino Junto com nós A tocar Daquele baile Sempre vou lembrar Quando você Veio me cumprimentar Você estava Tão elegante Foi o bastante Pra me conquistar Encontramos nossos colegas De conjuntos musicais Nos bailões Clubes e festas E no dia a dia Crescem mais No Rio Grande do Sul Também é legal Não tem baixa astral O estado daqui Todos querem prazer E se divertir Dos lugares lindos Que existem por aí Tocamos no Imperial O JPM ali chegou Procurando a namorada Que sumiu Ninguém viu O Cleiton perguntou Ninguém viu A minha namorada Me digam a verdade Aqui estou No outro dia Tocamos no Cargoso Foi maravilhoso Outra banda Estava lá Junto com nós O terceira dimensão Tocando a canção Que o povo adora Dança Arrumei minhas malas E fui morar Pra Santa Catarina No Rio Grande do Sul Só vou voltar Se for Com minha linda menina E no gigante do vale Mais uma banda Encontramos Que são os atuais Sucesso há tantos anos Me casei Quando a morena Tinha quinze anos Hoje ela tem trinta anos Vivo tão feliz A seu lado E muito bem casado Um tempo depois Tocamos no rei do bailão Numa grande animação Mais uma banda por lá O San Marino Estava ali presente Animando com a gente Seu sucesso popular Moites de verão Moites de verão É com muita emoção De tudo acontece Mas ninguém esquece Do clima gostoso Das manhãs de verão E está alegre Nós voltamos Também Sousa, Ramos E pra outros lugares Assim Getúlio Vargas Nos chama Passo fundo Gaurama Concórdia Erexin Outras cidades Que andamos Todas amamos De coração Tantos lugares Conhecidos Que somos recebidos Com a maior dedicação Assim Sone e Cantos Prosseguem Encontrando Bandas, músicas Nos bailões Clubes E festas Que no dia a dia Crescem mais Encontramos Nossos colegas De conjuntos Música Nos bailões Clubes E festas Que no dia a dia Crescem mais Eu quero um beijo Dessa boca linda Vem matar o meu desejo Quando se ama Assim, desse jeito A gente vive Araços e de beijos Amor tão lindo Que virou magia Dia, noite, noite e dia Dois corações Batendo acelerados Tudo é festa Tudo é alegria Um beijinho daqui Um beijinho de lá Nossa amor não tem fronteira Tira a roupa daqui Tira a roupa de lá E começa a brincadeira Um beijinho daqui Um beijinho de lá Nosso amor não tem fronteira Bota a roupa daqui Bota a roupa de lá E acabou-se a brincadeira Eu quero um beijo Dessa boca linda Vem matar o meu desfecho Quando se ama Assim, desse jeito A gente vive De abraços e de beijos Amor tão lindo Amor tão lindo Que virou magia Dia, noite, noite e dia Dois corações Batendo acelerados Tudo é festa Tudo é alegria Um beijinho daqui Um beijinho de lá Nossa amor não tem fronteira Tira a roupa daqui Tira a roupa de lá E começa a brincadeira E começa a brincadeira Um beijinho daqui Um beijinho de lá Nosso amor não tem fronteira Bota a roupa daqui Bota a roupa de lá E acabou-se a brincadeira Hoje tem baile Eu boto um cheiro e vou pro povo Já vou sentindo a alegria pelo ar Chego mais cedo pra ver a minha santinha Que me espera muito louca pra dançar O comentário da moçada é geral Que a banda é sensacional E toca de tudo pro povo Pagode, valsa, discoteca e vaneirão Chote, bandinha e bailão E tudo que tem de novo O arrasta-pé vai começar Bate coxa e sarandeio Até o dia clarear O arrasta-pé vai começar Bate coxa e sarandeio Até o dia clarear Hoje tem baile Eu boto um cheiro e vou pro povo Já vou sentindo a alegria pelo ar Chego mais cedo pra ver a minha santinha Que me espera muito louca pra dançar O comentário da moçada é geral Que a banda é sensacional E toca de tudo pro povo Pagode, valsa, discoteca e vaneirão Chote, bandinha e bailão E tudo que tem de novo O arrasta-pé vai começar Bate coxa e sarandeio Até o dia clarear O arrasta-pé vai começar Bate coxa e sarandeio Até o dia clarear O arrasta-pé vai começar Bate coxa e sarandeio Até o dia clarear O arrasta-pé vai começar Bate coxa e sarandeio Até o dia clarear O arrasta-pé vai começar O arrasta-pé vai começar Cheguei em casa Feliz da vida Pois a garota jurou me amar Telefonei pra Maria Cristina Vou sair com ela Hoje vamos jantar Eu vivo quase sempre cantando Seu nome gritando Seu nome gritando Pro mundo escutar Estou amando a Maria Cristina Cinturinha fina Olha sensual Eu já mudei o meu modo de vida Eu só vou gostar De quem gosta de mim Estou amando a Maria Cristina Juntinho com ela Sou feliz assim Eu vivo quase sempre cantando Seu nome gritando Pro mundo escutar Estou amando a Maria Cristina Cinturinha fina Olha sensual Eu já mudei o meu modo de vida Eu só vou gostar De quem gosta de mim Estou amando a Maria Cristina Juntinho com ela Sou feliz assim Eu vivo quase sempre cantando Seu nome gritando Pro mundo escutar Estou amando a Maria Cristina Cinturinha fina Olha sensual Então me rosa que vai Então me rosa que vem Dá dois beijinhos e ele fala Tudo bem De novo em rosa que vai De novo em rosa que vem E o Gaguinho só fala Hoje não tem Ouvi dizer que já não querem mais casar Em outro lugar as namoradas estão sumindo A nova onda e o comentário das mulheres É que os homens é que os homens não estão mais conseguindo Comer as novas era o papo que rolava Na cervejada com amigos lá no bar Mas no entanto era o papo que rolava Mas no entanto era só um vato de fluxo E a curizada só deixando a desejar Então me rosa que vai Então me rosa que vem Dá dois beijinhos e ele fala Tudo bem De novo em rosa que vai De novo em rosa que vem E o Gaguinho só fala Hoje não tem Mas me conta aí meu amigo Flávio Ouvi dizer que já não querem mais casar Em outro lugar as namoradas estão sumindo A nova onda e o comentário das mulheres É que os homens não estão mais conseguindo Comer as novas era o papo que rolava Nas cervejadas com amigos lá no bar Mas no entanto era só um vato de fluxo E a curizada só deixando a desejar Então enrosca e vai Então enrosca e vem Dá dois beijinhos e ele fala Tudo bem De novo enrosca e vai De novo enrosca e vem E o Gaguinho só fala Hoje não tem Então enrosca e vai Então enrosca e vem Dá dois beijinhos e ele fala Tudo bem De novo enrosca e vai De novo enrosca e vem E o Gaguinho só fala Tudo bem A noite é brincadeira A noite é uma criança Entre logo nesse balo Entre logo nessa dança A noite pode ser beleza A noite pode ser gostosa Se tiver uma morena Ou uma loira bem fogosa Eu vou dançar A noite inteira Bem coladinho Quero que ela Me abrace, me beije Me faça carinho Eu vou dançar A noite inteira Bem coladinho Quero que ela Me abrace, me beije Me faça carinho Esta noite vou sair Quero encontrar alguém Quero me divertir E encontrar meu bem Pode ser loira ou morena Não importa a situação Apenas tem que mexer Mexer com meu coração Eu vou dançar Eu vou dançar A noite inteira Bem coladinho Quero que ela Me abrace, me beije Me faça carinho Eu vou dançar A noite inteira Bem coladinho Quero que ela Quero que ela Me abrace, me beije Me faça carinho Eu vou dançar A noite inteira Bem coladinho Quero que ela Me abrace, me beije Me faça carinho Eu vou dançar A noite inteira Bem coladinho Quero que ela Quero que ela Me abrace, me beije Me faça carinho Eu vou dançar A noite inteira Bem coladinho Quero que ela Me abrace, me beije Me faça carinho Eu vou dançar O barco do amor Que um dia navegamos A sonda do valevão Assim foi com nós dois Pouco tempo depois Também nos separamos Deixei de navegar Deixei de navegar Hoje vivo a recordar Como foi lindo O nosso amor Se eu não me darei Escrevi Meu coração Sofre por ti Quanta saudade Em mim Você deixou O sol e a luna Traz lembranças Do bom cheiro De amor no ar Um barco navegando Meu amor vem chegando Com as ondas do mar Um barco navegando Meu amor vem chegando Trazendo o seu calor Uma ilha ficaremos Juntos navegaremos Cantando o amor Um barco do amor Um barco do amor Que um dia navegamos As ondas do mar Levou Assim foi com nós dois Pouco tempo depois Também nos separamos Deixei de navegar Hoje vivo a recordar Como foi lindo o nosso amor Seu nome na lei escrevi Meu coração Sofre por ti Quanta saudade Em mim Você deixou O sol e a luna Traz lembranças Do bom cheiro De amor no ar Um barco navegando Meu amor vem chegando Como as ondas do mar Um barco navegando Meu amor vem chegando Trazendo o seu calor Uma ilha Uma ilha ficaremos Juntos navegaremos Cantando o amor Uma ilha Uma ilha ficaremos Juntos navegaremos Cantando o amor O sol e a luna Traz lembranças Sua um cheiro de amor no ar Onde anda minha namorada Deve estar nos braços de alguém Eu estou mais apaixonado Nunca mais gostei de ninguém Onde anda minha namorada Onde anda minha namorada Quem será que ganhou seu carinho Deve estar bem acompanhada Eu aqui continuo sozinho Te amo Te amo, te amo Ela me dizia Com muita alegria Também me falava Te quero, te adoro Em todos meus dias Assim sorridente Meu bem me abraçava E hoje lá em casa Só se fala seu nome À noite sem sono Não posso dormir A sua imagem Não me sai da lembrança Eu rezo pra ela Voltar para mim Onde anda minha namorada Deve estar nos braços de alguém Eu estou mais apaixonado Nunca mais gostei de ninguém Onde anda minha namorada Quem será que ganhou seu carinho Deve estar bem acompanhada Eu aqui continuo sozinho E hoje lá em casa Só se fala seu nome À noite sem sono Não posso dormir Não posso dormir A sua imagem Não me sai da lembrança Eu rezo pra ela Voltar para mim Onde anda minha namorada Deve estar nos braços de alguém Eu estou mais apaixonado Nunca mais gostei de ninguém Onde anda minha namorada Quem será que ganhou seu carinho Deve estar bem acompanhada Eu aqui continuo sozinho Onde anda minha namorada Onde anda minha namorada Onde anda minha namorada Onde anda minha namorada Já tenho certeza que você notou De vez em quando eu fico gago Já nasci com isso e ainda não passou O resto não gagueja nada Tá tudo certinho como o nosso amor Se quiser provar teu gaguinho Pode ser um pouquinho de chama que eu vou Eu sou gaga do meu bem, mas tudo bem O re-re-resto, meu bem, funciona bem Eu sou gaga do meu bem, mas tudo bem O re-re-resto, meu bem, funciona bem Meu bem, eu não nasci gaga Já fui no doutor e o doutor me falou Que tenho que fazer bastante todo dia E o que tua mãe não deixou O resto vai passar com o tempo É cinco, seis beijinhos depois que acordou Se quiser me ajudar agora Tô pronto na hora de chama que eu vou Eu sou gaga do meu bem, mas tudo bem O re-re-resto, meu bem, funciona bem Eu sou gaga do meu bem, mas tudo bem O re-re-resto, meu bem, funciona bem Meu bem, eu tenho um defeito Já tenho certeza que você notou De vez em quando eu fico no gato Já nasci com isso e ainda não passou O resto não gaga é chamada Tá tudo certinho como o nosso amor Se quiser provar teu gaguinho Pode ser um pouquinho e chama que eu vou Eu sou gaga do meu bem, mas tudo bem O re-re-resto, meu bem, funciona bem Eu sou gaga do meu bem, mas tudo bem O re-re-resto, meu bem, funciona bem Eu sou gaga do meu bem, mas tudo bem O re-re-resto, meu bem, funciona bem Eu sou gaga do meu bem, mas tudo bem O re-re-re-resto, meu bem, funciona bem Eita, bailezinho, bom e dançante Casa não é comigo, não quero me casar Eu quero é só namoro, meu bem, funciona bem Casa não é comigo, não quero me casar Eu quero é só namoro, meu bem, funciona bem Já me disseram nos furumos animais A mulherada pode crer, vai tabular Se alguém quiser falar comigo, nem procure Que eu tô lá naquele impure E é só lá pra me encontrar A mulherada bota os cambidos de fora E a rapaziada toda vai lá pra casar E eu me preparo, dou um jeito na melena Tô sabendo, vale a pena, meu negócio é namorar Casa não é comigo, não quero me casar Eu quero é só namoro, meu negócio é namorar Casa não é comigo, não quero me casar Já me disseram nos furumos animais A mulherada pode crer, vai tabular Se alguém quiser falar comigo, nem procure Que eu tô lá naquele impure E é só lá pra me encontrar A mulherada bota os cambidos de fora E a rapaziada toda vai lá pra casar E eu me preparo, dou um jeito na melena Tô sabendo, vale a pena, meu negócio é namorar Casa não é comigo, não quero me casar Eu quero é só namoro, meu negócio é namorar Casa não é comigo, não quero me casar Eu quero é só namoro, meu negócio é namorar Eu quero é só namoro, meu negócio é namoro, meu negócio é namoro Meu bem, se eu te traí, peço perdão Não foi só namoro, meu negócio é namoro, meu Jorge é namoro, meu negócio é namoro Foi só na hora Eu não deixei de matar seus desejos Ainda sou sincero dos meus beijos Te digo se trair, pois só na hora Não foi o coração, já vou embora Meu bem, já me disseram e hoje eu sei A carne é fraca Eu sempre te amei e te amarei Não me maltratar Meu bem, não foi tanto, foi só um pouco Deitei numa cama com outro corpo Meu bem, já me disseram a carne é fraca Eu sempre te amei e não me maltratar Eu só queria dizer o que eu acho Pra mim foi só atração de prêmio em máximo Sei que não foi por amor, foi só um pouquinho Eu só não tava afim de fazer sozinho Eu só queria dizer o que eu acho Pra mim foi só atração de prêmio em máximo Sei que não foi por amor, foi só um pouquinho Eu só não tava afim de fazer sozinho Meu bem, se eu te trair, peço perdão Foi só na hora Te digo que não foi de coração Já foi embora Eu não descei de matar os seus desejos Ainda são sinceros os meus beijos Te digo se trair, pois só na hora Não foi de coração, já vou embora Meu bem, já me disseram e hoje eu sei A carne é fraca Eu sempre te amei e não me maltratar Meu bem, não foi tanto, foi só um pouco Deitei numa cama com outro corpo Meu bem, já me disseram a carne é fraca Eu sempre te amei e não me maltratar Eu só queria dizer o que eu acho Pra mim foi só atração de prêmio em máximo Sei que não foi por amor, foi só um pouquinho Eu só não tava afim de fazer sozinho Eu só queria dizer o que eu acho Pra mim foi só atração de prêmio em máximo Sei que não foi por amor, foi só um pouquinho Eu só não tava afim de fazer sozinho Ando à procura de um alguém que me queira Andei pelo mundo inteiro Ainda não pude encontrar Eu sou solteiro, estou ficando coroa Com morena ou alemoa, tô querendo é me casar E se meu canto vão ouvir lá na Argentina E uma correntina quiser vir eu vou buscar Trago você pra morar com um veinho Que sabe fazer carinho e tem muito amor pra dar Aí, judia que o veinho acha bom Judia que o veinho não se entrega, não Aí, judia que o veinho acha bom Judia que o veinho não se entrega, não Pode ser loira, morena, mas que aguente Todo amor deste carente, muito apaixonadão Pode ter quinze, dezoito ou ter quarenta Precisa alguém que me esquente nas noites de solidão Pode ser gorda, magra, feia ou bonita Dessa vez se palpita que o casamento vai dar Quero trocar a minha vida de solteiro Por uma de bom caseiro e não quero mais namorar Aí, judia que o veinho acha bom Judia que o veinho não se entrega, não Aí, judia que o veinho acha bom Judia que o veinho não se entrega, não Olha aí, tá chegando, fofinho Mas o que que é isso que mulher eu Até que enfim choveu na minha horta Vem cá brincar comigo, vamos gostosinho E aí, judia que o veinho acha bom Eita que é um galo réu aqui Mas vai com cuidado que eu tô meio fraco Vai dar te pegando Que remada, vou cuidar de ti tão jeitinho Ah, meu Deus do céu, faz tanto tempo que eu não ataco nada Mas, mas que eu vou, eu vou Eu não sei se eu volto, né Caco de mujerão Gostou, judia? Obrigada, obrigada Cuidou toda É desse jeito nossos finais de semana Baile de show que nos chamam pra tocar Saques, trombones, sempre bem afinadinho Tudo prontinho, já podemos começar A casa é cheia, promete muita alegria Temos certeza, banco não vai esquentar Dança criança, dança moça e os velhinhos Nervos torcidos, voltam todos pro lugar Onde tocamos, alegria toma conta Quem tava triste, sorria e se diverte O povo de banda sul, mais uma dessa E hoje é festa, queremos pintar o sete Alô, Chiruzada do Master Club Chapecó Um abraço da banda sul e do amigo Chiru missioneiro É desse jeito nossos finais de semana Baile de show que nos chamam pra tocar Saques, trombones, sempre bem afinadinho Tudo prontinho, já podemos começar A casa é cheia, promete muita alegria Temos certeza, banco não vai esquentar Dança Maria, dança João, dança José Dança os compadres, aqui ninguém quer parar Onde tocamos, alegria toma conta Quem tava triste, sorria e se diverte O povo de banda sul, mais uma dessa Que hoje é festa, queremos pintar o sete Onde tocamos, alegria toma conta A casa é de f Square, determined Onde tocamos, alegria toma conta Como a alta, 일이, sobre o sete A casa é de fita, amor, mais uma da A casa é de fita, amor Beleza, dá para dar Coração, alegria toma conta Ela só quer ganhar, só pensa em namorar Eu sou um moço sério, estou pensando em me casar Mas ela disse não, só pensa em namorar Eu falo em casamento, mas ela só quer ganhar Ele só quer ganhar, só pensa em namorar Eu sou um moço sério, estou pensando em me casar Mas ele disse não, só pensa em namorar Eu falo em casamento, mas ele só quer ganhar Faz muito tempo conheci esta menina Por causa dela ando todo atrapalhado Tão atrelida, esta mulher arretada Desta maneira tá me deixando abeixado Ele me fala que está apaixonado Mas para mim parece uma brincadeira Pois toda vez que eu falo em casamento Ele disserça sempre de qualquer maneira Ela só quer ganhar, só pensa em namorar Ele só quer ganhar, só pensa em namorar Ela só quer ganhar, só pensa em namorar Eu sou um moço sério, estou pensando em me casar Mas ele diz que não, só pensa em namorar Eu falo em casamento, mas ela só quer ganhar Ele só quer ganhar, só pensa em namorar Eu sou um moço sério, eu sou um moço sério, estou pensando em me casar Mas ele diz que não, só pensa em namorar Eu falo em casamento, mas ele só quer ganhar Faz muito tempo conheço em namorar Por causa dela ando todo atrapalhado Tão atrevida, esta mulher arretada Desta maneira tá me deixando abeixado Ele me fala que está apaixonado Mas para mim parece uma brincadeira Pois toda vez que eu falo em casamento Ele disserça sempre de qualquer maneira Ela só quer ganhar, só pensa em namorar Ele só quer ganhar, só pensa em namorar Ela só quer ganhar, só pensa em namorar Ele só quer ganhar, só pensa em namorar Eu tenho trabalhado dia e noite A produção ouvi subir de vez Agora sim posso mudar de vida O tempo todo fiquei no talvez Mas finalmente fui recompensado O meu salário aumentou no mês No fim de semana vou me divertir Quero me distrair em qualquer lugar Todos os problemas preciso esquecer Eu só quero é dançar No fim de semana vou me divertir Quero me distrair em qualquer lugar Todos os problemas preciso esquecer Eu só quero é dançar Estou cansado de viver na poça Alguma coisa preciso fazer O meu dinheiro aumentou O meu dinheiro aumentou no bolso O meu dinheiro aumentou no bolso Vou viajar só volta no fim do mês Nessa semana Nessa semana ninguém me segura Todos os problemas preciso esquecer Eu só quero é dançar No fim de semana No fim de semana vou me divertir Quero me distrair em qualquer lugar Todos os problemas preciso esquecer Eu só quero é dançar Eu só quero é dançar No fim de semana vou me divertir Quero me distrair em qualquer lugar Todos os problemas Todos os problemas preciso esquecer Eu só quero é dançar No fim de semana Eu fui ao baile certa vez no interior Com meus amigos pra levantar o astral Tinha alegria, dança e muito calor Muita cerveja e comida especial Mas outro dia eu fui a um baile na colônia Ali eu vi uma tremenda animação O povo todo dançando sem cerimônia Fazendo a casca bem do jeito alemão Um baile na colônia é muito bom pra se dançar O povo se diverte a noite inteira sem parar Um baile na colônia é muito bom pra se dançar O povo se diverte a noite inteira sem parar Logo de cara o presidente disse assim Venham provar nossa comida colonial Café quentinha Café quentinho, arroz, batata e aipim Cuca e linguiça tem pra todo pessoal Depois a festa foi até o outro dia Com a bandinha que tocava sem parar A noite inteira A noite inteira muita farra e alegria Moça bonita e muito chope pra tomar Um baile na colônia é muito bom pra se dançar O povo se diverte a noite inteira sem parar Um baile na colônia é muito bom pra se dançar O povo se diverte a noite inteira sem parar Lá pelas tantas lá num canto um alemão Gritou bem alto, traz mais um chope pra mim A minha mulher tá lá dançando um dobradão Com o seu frito já faz tempo que dá um azim E a galera dando voltas no salão Todos molhados de cerveja e suor E se um baile no interior é muito bom O da colônia eu já sei que é bem melhor Um baile na colônia é muito bom pra se dançar O povo se diverte a noite inteira sem parar Um baile na colônia é muito bom pra se dançar O povo se diverte a noite inteira sem parar Sou viajante da estrada procurando um amor Não importa raça, crença ou cor E as milhas e milhas capitais inteira E assim nasceram cantado No Rio Grande do Sul não encontrei esse amor Mas em Santa Catarina eu vou encontrar Alguém que me ame, muito amor quero dar E juntos nós vamos ficar Oi Catarina, Catarina, meu amor Diga onde está você? Oi Catarina, Catarina, por favor Estou louco pra lhe ver Oi Catarina, Catarina, meu amor Diga onde está você? Oi Catarina, Catarina, por favor Estou louco pra lhe ver Sou viajante da estrada procurando um amor Não importa, não importa Não importa raça, crença ou cor E as milhas e milhas capitais inteira E assim nasceram cantado No Rio Grande do Sul não encontrei esse amor Mas em Santa Catarina eu vou encontrar Alguém que me ame, muito amor quero dar E juntos nós vamos ficar Oi Catarina, Catarina, meu amor Diga onde está você? Oi Catarina, Catarina, por favor Estou louco pra lhe ver Oi Catarina, Catarina, meu amor Diga onde está você? Oi Catarina, Catarina, por favor Estou louco pra lhe ver Oi Catarina Lá vão os ônibus seguindo Em sexta e sábado e domingo Os feriados da semana tem festa pra tocar E tudo sai em viajar Lá vão os ônibus seguindo Em sexta e sábado e domingo Nos feriados da semana tem festa pra tocar E tudo sai em viajar Os atuais o corpo e alma, terceira dimensão Rainha, champion, flor da serra, beleza e emoção Manchester, Eva nos momentos, oriente e oriental Sangue latino, samarino, miramar e cristal Pedrinho, show, hollywood, réclus, encontro estação Novo Horizonte, JM, somos todos irmãos Lá vão os ônibus seguindo Em sexta e sábado e domingo Nos feriados da semana tem festa pra tocar E todos sai em viajar Lá vão os ônibus seguindo Em sexta e sábado e domingo Nos feriados da semana tem festa pra tocar E todos sai em viajar Quinta avenida pra ser livre, som, livre e brilhação Locomotivação, imagem, bonanza e super som Reprise e garoto show, mercado, renovação San Diego, encanto e concordia, amazônia e vibração Em pacto e banda sul, barbara e sensação Que as ANOVA e JN, somos todos irmãos Lá vão os ônibus seguindo Em sexta e sábado e domingo Nos feriados da semana tem festa pra tocar E todos sai em viajar Lá vão os ônibus seguindo Em sexta e sábado e domingo Nos feriados da semana tem festa pra tocar E todos sai em viajar Lá vão os ônibus seguindo Em sexta e sábado e domingo Hoje é sábado e eu vou me divertir Eu vou dançar até o sol surgir Esta semana eu dei um duro danado Fiz umas extras para sobrar uns trocados Pois escutei no rádio dizer Que este baile ninguém pode perder Este baile é um baile tradicional Baile de chope eu vou ir, eu quero ver Oi, disse ao rádio que a festança vai ser grande Do que tiver nada vai sobrar Dança e chope, linguizinha e muito mais Moça bonita dá até pra namorar E o conjunto é muito bom, muito animado Toca de tudo, baile, um shot dobrado E agorizada naquela animação Toca um trombone, saxofono e pistão Hoje eu vou ir, um baile, esse eu não rejeito Vou ver a banda se tocando desse jeito Música Pois disse ao rádio que a festança vai ser grande Do que tiver nada vai sobrar Dança e chope, linguizinha e muito mais Moça bonita dá até pra namorar E o conjunto é muito bom, muito animado Toca de tudo, baile, um shot dobrado E agorizada naquela animação Toca um trombone, saxofono e pistão Pois eu vou ir, um baile, esse eu não rejeito Vou ver a banda, sou tocando deste jeito Pois eu vou ir, um baile, esse eu não rejeito Vou ver a banda, sou tocando deste jeito Música 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 Meu coração está pegando fogo Que nem bombeiro pode apagar São os teus beijos e os teus carinhos Que faz meu coração incendiar Essa paixão ainda me deixa louco Você é tudo que eu sempre quis Venha me cumprir de beijos Matar meu desejo Me fazer feliz Posto que me enrosco É do beijo dela Estou amarradinho no seu coração Quero a vida inteira pra ficar com ela Estou pegando fogo de tanta paixão Posto que me enrosco É do beijo dela Estou amarradinho no seu coração Quero a vida inteira pra ficar com ela Estou pegando fogo de tanta paixão Meu coração está pegando fogo Que nem bombeiro pode apagar São os teus beijos e os teus carinhos Que faz meu coração Que faz meu coração incendiar Essa paixão ainda me deixa louco Você é tudo que eu sempre quis Venha me cumprir de beijos Matar meu desejo Me fazer feliz Posto que me enrosco É do beijo dela Estou amarradinho no seu coração Quero a vida inteira pra ficar com ela Estou pegando fogo de tanta paixão Posto que me enrosco É do beijo dela Estou amarradinho no seu coração Quero a vida inteira pra ficar com ela Estou pegando fogo de tanta paixão Meu coração está doido Tudo atrapalhado Andou se metendo no amor proibido Meu Deus do céu Eu fui me apaixonar Pela mulher do meu melhor amigo Meu coração está todo atrapalhado Andou se metendo no amor proibido Meu Deus do céu Eu fui me apaixonar Pela mulher do meu melhor amigo Eu chego em casa Eu chego em casa, toco o telefone Eu sei que é ela que está me ligando Ela me diz que está apaixonada E que esse amor de ninguém mais esconde Eu tô perdendo uma grande amizade Talvez até correndo um perigo Mas eu também estou apaixonado E vou roubar a mulher do meu amigo Meu coração está todo atrapalhado Andou se metendo no amor proibido Meu Deus do céu Eu fui me apaixonar Pela mulher do meu melhor amigo Dizem que a fruta do pomar do outro Tem mais sabor e eu estou gostando Se for pecado que Deus me perdoe Mas é por amor que eu estou roubando Essa paixão está me deixando louco E pouco a pouco ela me consome Eu vou mudar o rumo do ditado Mulher de amigo Pra mim não é homem Meu coração está todo atrapalhado Andou se metendo no amor proibido Meu Deus do céu Eu fui me apaixonar Pela mulher do meu melhor amigo Meu coração está todo atrapalhado Andou se metendo no amor proibido Meu Deus do céu Eu fui me apaixonar Pela mulher do meu melhor amigo Hoje o amor me pegou de jeito Meu coração está todo atrapalhado Meu coração bate descompassado Fui fazer compras lá no Paraguai Por uma Paraguai Estou apaixonado Cabelo preto da pele morena Meu coração foi pego de tocaia Falsificada Falsificada eu sei que ela não é Ela é verdadeira É minha Paraguai 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 De ti estou enamorado Adeus amigos estou indo embora Vou viver com ela lá do outro lado Paraguai De ti estou enamorado Adeus amigos estou indo embora Adeus amigos estou indo embora Vou viver com ela lá do outro lado Adeus amigos Quem tem oi com a minha guitarra É o nome Amor Em breve nós estaremos juntinhos O meu amor eu vou levar O meu amor eu vou levar Pra ti Em português eu vou dizer te amo E você responde tupi-guarani Eu vou comigo a minha guitarra Muitas canções eu vou cantar Pra ti Linda morena vou viver contigo No lago azul de Pacaraí Paraguai De ti estou enamorado Adeus amigos, estou indo embora Vou viver com ela lá do outro lado Paraguai De ti estou enamorado Adeus amigos, estou indo embora Vou viver com ela lá do outro lado Adeus amigos, estou indo embora Vou viver com ela Lá do outro lado Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada que sumiu É verdade que depois do baile ela foi embora Você correu lá fora, ela fugiu Seus olhos são azuis, seu corpo é lindo É minha namorada e me enlouquece Nós somos seus amigos, vamos te ajudar E sabe assim logo ela aparece Aqui em Horizontina Se ela pintar Pode ficar tranquilo Eu ligo pro teu celular No Rio Grande do Sul Se a gente não encontrar Vamos pra Santa Catarina Talvez ela esteja lá Sou seu amigo, colono Estou a trabalhar Parado na voz, na enxada A roça a limpar Mas vou parar E vou cair na estrada Pra poder te ajudar Encontrar sua namorada Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada que sumiu Se ela vier pra Novo Hamburgo E for assim tão bela Nas festas, nos bailes, nas ruas Quem sabe encontro ela E vou dizer que você está morrendo De saudades E o que você sente por ela É amor de verdade Eu também perdi minha namorada Sofri tanto que nem dá pra explicar Eu ajudo encontrar a sua Por favor, ajude a minha encontrar Tapejara, Getúlio, Sanandu, Verestim e Piaçã Macaria e Lagoa Estaremos tocando por lá E se ela pintar de repente Numa dessas cidades O recado daremos a ela Que morre de saudade É triste Andar sofrendo Procurando essas bandidas Ainda elas dizem Que homem não presta Que vive fazendo festa Agarrando as amigas Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada Da minha namorada Que sumiu Nova Ars, Taquara, Igrejinha, Gramado Três coroas, canela, cacias, laceado Paro, beca, empobonça, piranga e voti Tantas mulheres nas ruas Tantas mulheres nas ruas Mas nada de ti Aqui em Tucundu Quando vai se ela aparecer Pode ter certeza Eu ligo pra você É loira bronzeada Dos olhos azuis E você não quer nem pensar em perder Se ela voltar Podem viajar O meu barco do amor É impresso pra você Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada Que sumiu Ele está morrendo de saudade Da namorada dele Que sumiu Ele está morrendo de saudade Da namorada dele Que sumiu O Cleiton está morrendo De saudade Da namorada dele Que sumiu Baila Como antes Más que antes Llamare Por la vida Se eu me vida Te darei Como antes Más que antes Te amarei Por a vida Minha vida Te darei Música 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 Eu lembro quando o trem partiu, no seu triste olhar, esconde suas lágrimas, voltarei. Como eu vou viver, um ano sem você, uma lágrima em teu rosto, me contaram muitas coisas. E depois de tanto tempo, hoje eu sei o que sobra a você. O que será? O que será? O que será? O que será de minha vida? O que será? E na noite uma guitarra dulcemente sonará, e a menina de meu povo sonará. O que será? O que será? O que será? O que será da minha vida? O que será? E na noite uma guitarra dulcemente sonará, e a menina de meu povo sonará. O que será? O que será? CIN CIN, me dá brindar, CIN CIN, por nossa felicidade. Volar, cantar, azul pintado de azul. Felizes pra sempre os dois. Dime quando tu vendrás. Dime quando, quando, quando. Não sei se tu não sabrás. Queres minha e nada mais. Diga quando voltarás. Diga quando, quando, quando. Não sei quando saberás. Queres minha e nada mais. Tchau, tchau, bambina. Tchau, tchau, adeus. Tchau, tchau, menina. Tchau, tchau, amor. Tchau, tchau, bambina. Tchau, tchau, adeus. Volto a dizer. Tchau, tchau, amor. Tchau, tchau, bambina. Tchau, tchau, adeus. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Numa noite linda, tão cheia de magia. Num piscar de olhos, a gente se tocou. Teus olhos brilharam e o meu coração, Sem querer, querendo, se descontrolou. Nem mesmo pensei que iria acontecer Os momentos lindos que a gente viveu É que o amor é mesmo imprevisível E foi desse jeito que aconteceu Era minha amiga, agora é muito mais Tudo aconteceu e foi bom demais Não me diga nada, não vou falar também Deixe como está, que está tudo bem Numa noite linda, tão cheia de magia Num piscar de olhos, a gente se tocou Teus olhos brilharam e o meu coração, Sem querer, querendo, se descontrolou Nem mesmo pensei que iria acontecer Os momentos lindos que a gente viveu É que o amor é mesmo imprevisível E foi desse jeito que aconteceu Era minha amiga, agora é muito mais Tudo aconteceu e foi bom demais Não me diga nada, não vou falar também 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 Deixe como está, que está tudo bem Tô de namoro com Nath Carrentina Namoro sério, isso não é brincadeira Pedi pra ela, se ela estuda ou trabalha Ela sim me respondeu de bom, sou luna peluqueira Pelo, 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 ai que linda peluqueira Tô louco porque amor, nosso amor não tem fronteira Pelo, 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 ai que linda peluqueira Tô louco porque amor, nosso amor não tem fronteira Eu tô gamado nessa mulher que eu adoro Toda semana eu tô cruzando a fronteira Se for preciso cruzo até o rio Anano Mas por nada nesse mundo eu esqueço a peluqueira Pelo, 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 ai que linda peluqueira Tô louco porque amor, nosso amor não tem fronteira Pelo, 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 ai que linda peluqueira Tô louco porque amor, nosso amor não tem fronteira Tô de namoro com Nath Carrentina Namoro sério, isso não é brincadeira Pede pra ela se ela estuda ou trabalha Ela sim me respondeu Sou luna peluqueira Pelo, 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 ai que linda peluqueira Tô louco porque amor, nosso amor não tem fronteira Pelo, 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 pelo amor, nosso amor não tem fronteira Quando me namoro e o tempo não passa Pego a guitarra e canto uma canção Quero essa menina que está me deixando louco Um sorriso é muito pouco, quero ter seu coração Estar apaixonado é loucura, é desejo Vontade de dar um beijo e de pegar na mão Quero essa menina que está me deixando louco Um sorriso é muito pouco, quero ter seu coração É tanto desejo, é uma vontade de te dar um beijo E eu fruto quando te vejo nessa viagem de pura emoção E o meu coração bate mais forte a cada instante E só um pouquinho não é o bastante Eu quero tudo, eu quero tê-la comigo Quero essa menina, tô a fim de namorar Quero seu beijinho, seu gostinho vou trovar Quero essa menina, tô a fim de namorar Quero seu beijinho, seu gostinho vou trovar Estar apaixonado é loucura, é desejo Vontade de dar um beijo e de pegar na mão Quero essa menina que está me deixando louco Um sorriso é muito pouco, quero ter seu coração É tanto desejo, é uma vontade de te dar um beijo E eu fruto quando te vejo nessa viagem de pura emoção E o meu coração bate mais forte a cada instante E só um pouquinho não é o bastante Eu quero tudo, eu quero tê-la comigo Quero essa menina, tô a fim de namorar Quero seu beijinho, seu gostinho vou trovar Quero essa menina, tô a fim de namorar Quero seu beijinho, seu gostinho vou trovar Quero seu beijinho, seu gostinho vou trovar Quero seu beijinho, seu gostinho vou trovar É sexta-feira e outra vez eu boto o meu pé na estrada Então o meu amor me pede pra ficar Mais uma vez saiu de casa contrariado E o meu peito apaixonado, sua saudade vai levar Dá um aperto aqui no meu coração Ao vê-la no portão acenando para mim Então sorrindo, mando um beijo para ela Ela sabe que eu sou dela e ela é tudo para mim Não chores minha amada, se vou pra estrada Não estou partindo, apenas indo trabalhar Não chores minha amada, se vou pra estrada Eu te adoro e tenho pressa de voltar São só três dias, sexta, sábado e domingo Se agora estou partindo, logo, logo irei voltar São só três dias, sexta, sábado e domingo Quero te ver sorrindo na hora em que eu chegar São só três dias, sexta, sábado e domingo Se agora estou partindo, logo, logo irei voltar São só três dias, sexta, sábado e domingo Quero te ver sorrindo na hora em que eu chegar É sexta-feira e outra vez eu boto meu pé na estrada Então o meu amor me pede pra ficar Mais uma vez saiu de casa contrariado E o meu peito apaixonado, só saudade vai levar Dá um aperto aqui no meu coração Ao vê-la no portão, acenando para mim Então sorrindo, mando um beijo para ela Ela sabe que eu sou dela e ela é tudo para mim Não chores, minha amada, se vou pra estrada Não estou partindo, apenas indo trabalhar Não chores, minha amada, se vou pra estrada Eu te adoro e tenho pressa de voltar São só três dias, sexta, sábado e domingo Se agora estou partindo, logo, logo irei voltar São só três dias, sexta, sábado e domingo Quero te ver sorrindo na hora em que eu chegar São só três dias, sexta, sábado e domingo Se agora estou partindo, logo, logo irei voltar São só três dias, sexta, sábado e domingo Quero te ver sorrindo na hora em que eu chegar Este é pra você, meu irmão caminhonê Sou caminhoneiro, sou o lobo da estrada Com uma carga pesada, vou cortando este chão Passo em Minas, Tocantins, Maranhão Em cada estrada, mais uma emoção Sou caminhoneiro, sou o lobo da estrada Com uma carga pesada, vou cortando este chão Passo em Minas, Tocantins, Maranhão Em cada estrada, mais uma emoção Vou viajando de cidade em cidade Quando saio pra estrada, não tem hora não Peço a Deus e o protetor, sou o cristal Que ilumine o caminho desse humilde vião Eu vou em frente firme no volante O ferido é constante, mas não tem nada não Às vezes chove, a negrina é tão forte Vou pro sul, pro norte, minha casa é o brutão No Mato Grosso, nos confins e sertão Transportando o progresso no meu caminhão Sou caminhoneiro, sou o lobo da estrada Com uma carga pesada, vou cortando este chão Passo em Minas, Tocantins, Maranhão Em cada estrada, mais uma emoção Eu vou em frente firme no volante O ferido é constante, mas não tem nada não Às vezes chove, a negrina é tão forte Vou pro sul, pro norte, minha casa é o brutão No Mato Grosso, nos confins e sertão Transportando o progresso no meu caminhão Sou caminhoneiro, sou o lobo da estrada Com uma carga pesada, vou cortando este chão Passo em Minas, Tocantins, Maranhão Em cada estrada, mais uma emoção Sou caminhoneiro, sou o lobo da estrada Com uma carga pesada, vou cortando este chão Passo em Minas, Tocantins, Maranhão Em cada estrada, mais uma emoção Lembra aquele dia quando te encontrei Tudo era lindo, por você me apaixonei Lembra aquele dia quando te encontrei Lembra aquele dia quando te encontrei Lembra aquele dia quando te encontrei Tudo era lindo, por você me apaixonei Preciso de você aqui Não posso mais viver assim Seu nome eu vivo chamando Venha cuidar de mim Amor, 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 eu te espero Seu carinho eu quero tudo para mim Amor, amor, eu te espero Seu carinho eu quero tudo para mim Lembra aquele dia quando te encontrei Tudo era lindo, por você me apaixonei Lembra aquele dia quando te encontrei Tudo era lindo, por você me apaixonei Preciso de você aqui Não posso mais viver assim Seu nome eu vivo chamando Venha cuidar de mim Amor, 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 eu te espero Seu carinho eu quero tudo para mim Amor, amor, eu te espero Seu carinho eu quero tudo para mim Amor, amor, eu te espero Amor, amor, eu te espero Seu carinho eu quero tudo para mim Amor, amor, eu te espero Seu carinho eu quero tudo para mim Amor, 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 eu te espero Seu carinho eu quero tudo para mim Amor, amor, eu te espero